Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, eu estou aqui para poder falar sobre as minhas experiências sobre gestão de contratos. Essas experiências são experiências com empresas nacionais e multinacionais, mas como predominante a empresa multinacionais, onde eu tive a oportunidade de vivenciar inúmeras situações onde eu precisei realmente estar ativo em uma gestão de contrato operacional em vários segmentos. Eu fui responsável como coordenador, eu fui responsável em uma franquia como gerente comercial e operacional de uma empresa chamada Mister Limpe, eu fui gerente operacional dela e comercial, vendia o negócio daquela empresa. Eu trabalhei em uma empresa multinacional numa siderurgia de grande importância, fiquei dois anos nela lá, fazendo gestão de cinco contratos. E nessa gestão de contrato, eu quero aqui me apresentar. O meu nome é Leomar Agão, sou graduado em Geografia, tenho pós-graduação em Gestão Empresarial e sou consultor técnico em Segurança do Trabalho. A minha formação foi no IFTM, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, eu quero falar sobre as minhas experiências em gestão de contrato, para que eu possa junto com você, principalmente você do setor de meio ambiente, você do setor de segurança patrimonial, você de vários dos setores operacionais de paisagismo, você do setor de construção civil, principalmente também, você do segmento de manutenção. Eu recentemente passei pela Sotrec, estive na Sotrec como técnico em Segurança do Trabalho. Então, é muito importante que você consiga assimilar aquilo que eu vou falar, porque eu achei muito interessante. Eu tive contato com vários gestores. Eu fui coordenador de uma instituição de medicina por um período de quatro anos. Trabalhei como professor na área de Facility, uma instituição muito respeitada, na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Trabalhei numa mineradora chamada King Ross Corporation, no período de 17 anos. Agora estou de volta, quem sabe, novamente, mas sempre na condição de supervisor também. Trabalhei como líder numa empresa de transporte de agronegócio. Trabalhei como líder e supervisor numa empresa de... onde faz exportação de abóbora. E fui gestor de vários contratos em vários segmentos, onde eu queria passar pra vocês algumas informações que talvez ajudasse a sua empresa a miminizar aí os problemas com custos, né? E esses problemas, eles acabam sendo reduzidos quando você usa de experiência algumas informações. Eu tô com um livro de gestão estratégica aqui, né? Esse livro é muito interessante, ele nos ensina muito, eu procuro muito ter um entendimento da gestão estratégica e confiabilidade, né? A gente precisa muito ter discernimento de leitura e poder falar sobre isso, né? Por mais que eu tenho... por mais que eu sou consultor técnico de segurança de trabalho, eu conheço vários segmentos, né? Foi gerente da Mr. Limpe, que é uma franquia a qual eu era gerente comercial e operacional, responsável por equipe. E assim, eu fui professor em instituição particular, em instituição pública, tem um conhecimento muito grande, muito grande a área didática também e a área operacional. Eu fui, na raiz das minhas atividades, eu fui militar, eu fui vigilante, depois supervisor, eu fui motorista e mineração, eu fui líder, eu fui supervisor, fui coordenador, fui gerente. Então, assim, eu tenho uma carreira muito promissora pra poder falar com você com muita consistência em relação à gestão de contratos, né? O que que é o contrato? O que que é fazer gestão de um contrato? Normalmente, tem ali as licitações pra que você possa concorrer a um determinado... uma determinada atividade onde você está inserido junto com a sua empresa dentro desse contexto. E se você quiser fazer aí os seus comentários, fique à vontade, tá bom? Porque eu estou aqui à disposição pra respondê-lo naquilo que é necessário. Então, nós precisamos, antes de montar um contrato, nós precisamos primeiro fazer a leitura daquela empresa a qual a gente tem a ambição, né? De poder fazer prestação de serviço, ainda mais em empresas multinacionais, como mineradoras, siderurgias, empresas de ferro, como a Votarantim, anexa, aqui em Ross, a própria Baia, né? Nós temos vários segmentos que nos fazem entender que nós temos uma série ali de responsabilidade voltada a essas situações de gestão de contrato. Mas qual é o erro predominante das empresas que querem aí, principalmente também no segmento de empresa de segurança empresarial, que eu tenho aqui até alguns materiais, né? voltada aqui à segurança patrimonial também, que é segurança em estabelecimento de ensino, segurança em planejamento de administração empresarial. Nós temos contratos direcionados a setores de paisagismo, a qual eu fui supervisor regional, supervisor pontual, né? Operacional. Então, assim, eu fui coordenador na área de Facility, tenho um entendimento muito grande voltado a essas situações. Então, o que é mais interessante você perceber na hora de você montar o seu contrato, você entrar num processo de licitação? Primeiro, nós temos que entender qual é o segmento real daquela empresa. Se é uma empresa de ouro, de mineração ou em ouro, você precisa entender qual é a filosofia daquela empresa a qual você quer inserir o seu negócio. Se você vai mexer com impacto ambiental, mesmo que seja numa mineração, que provavelmente vai ter um impacto ambiental e ela tem a sua responsabilidade socioambiental, que é até a certificação S8000, aonde ali nós, você como gestor, você como empreendedor, precisa ter esse entendimento de que essas empresas, elas têm uma demanda de procedimento muito alto para que você possa, mesmo você ganhando essa licitação, você precisa ter um conhecimento muito alto voltado a essas situações. Você precisa entender o processo de logística operacional dessas empresas, seja ela qual for, seja a Baia, seja a Nexa, seja a Votorantim, seja uma Siderurgia, seja uma empresa de agronegócio, de cana, de açúcar, seja o que for. Você precisa entrar na intimidade dessa empresa e procurar entender qual é o processo operacional dessa empresa, porque quando você entra no processo operacional dessa empresa, você vai ter o sentimento e o entendimento de que realmente algo precisa ser feito. Você precisa ter uma técnica muito grande de levantamento de área, aonde você, no processo de licitação, precisa ver realmente entrar na intimidade daquela empresa, para que você possa saber qual é a sua atividade verdadeiramente, o que você vai fazer para que você não entre já quebrado nessa empresa. Muitas empresas entram e normalmente ela vai quebrar antes de começar, porque ela não teve ali uma sintonia, uma sincronia voltada à gestão do negócio. Ela não sabia nada da intimidade daquela empresa, ela foi chamada de um processo de licitação, onde essas empresas normalmente, ela vai te chamar para esse processo de licitação e ela apresenta muito pouco das suas áreas atuantes operacionais. Ela não vai mostrar, é claro, a sua intimidade, quais são as suas demandas reais, quais são os gastos reais disso tudo e como que você, como empresa, vai atuar nesse segmento, seja você da área de meio ambiente, seja você da área de recuperação ambiental ou de paisagismo, seja você da construção civil, seja você de qual área for, você precisa ter um entendimento daquilo que você vai fazer. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com um gestor de empresa em manutenção em pintura industrial. Esse gestor, ele abriu para mim algumas intimidades, em pergunta a ele, ele abriu para mim algumas das suas intimidades em relação ao seu negócio. Ele estava muito frustrado porque ele achou que ele tinha pego um grande negócio, né? E era uma empresa de mineração que realmente é um grande negócio, mas quando o contrato é mal feito, você já entra nesse contrato quebrando porque você não teve uma pessoa técnica para fazer a observação dessas áreas. Você não teve aí o chamado perito técnico, né? O perito. Aquele perito mesmo, igual polícia, técnico, para que ele pudesse fazer uma leitura real do cenário aonde a sua empresa ia atuar, se ele ia trabalhar com manutenção e pintura industrial, ele ter uma visita superficial onde o seu técnico operacional, aquele que vem para primeiro visualizar o serviço, para que depois você vem mandar o cara para negociar o seu negócio, ou que seja você o seu gerente, o seu supervisor, o seu coordenador, ou você majoritário, que vai lá para fechar o negócio a qual o técnico te apresentou, com certeza pode haver aí uma frustração se esse cara não conhece a cultura dessa empresa, se ele não conhece o sentimento de cultura dessa empresa. Então precisamos realmente ter um discernimento, nós precisamos ter uma malícia voltada a essas situações, porque realmente se você não tiver uma leitura consistente disso, você já vai entrar quebrando nessa empresa. Vou te falar o motivo. A empresa pegou lá um serviço de manutenção industrial, de pintura, só que a empresa, ela esqueceu de quando ela fez esse contrato, eu estou falando de algo que envolve o jurídico de ambas as partes, né? Você faz o contrato, um contrato, uma montagem, um contrato operacional, onde logo depois vem a parte de suprimento e vem a parte jurídica para fechar os negócios, para entrar em concordância entre ambas as perdas. Caso haja alguma ocorrência, ambas as partes vão ter que responder por aquilo, alguém vai ter que responder por aquilo, né? Por tudo aquilo que foi descrito no contrato. Então precisa de ter um discernimento muito grande para que essas situações realmente sejam feitas de uma forma muito consistente. E esse cara, esse gestor, eu não vou falar nome de empresa porque é antiético, mas essa empresa, ela estava previsto trabalhar num período de dois anos, ela não conseguiu ficar três meses. Por quê? Porque ela fez o contrato de manutenção industrial, pintura industrial, mas ela não mensurou quantas vezes ela ia fazer essa pintura em determinados locais. Ela não fez a leitura de quantos transbordos de minério acontecia naquele local. Ela não fez leitura da quantidade de pessoas que passavam por aquele local. É área extremamente suja. São áreas extremamente com grandes sujidades, aonde esse processo de verificação operacional por parte da empresa que foi contratada, não fizeram os técnicos, não tinham experiência para isso. Então, isso foi lucro para a empresa contratante, mas foi perda para a contratada, porque eles não tinham essa leitura e ninguém passou isso para eles, até mesmo porque eu que estou contratando, não vou passar isso para você. Porque normalmente eu penso na minha lucratividade, então, infelizmente, pós-contrato fechado, dane-se você. Você foi chamado, você passou por um processo de licitação, você trouxe um técnico, andou com o técnico operacional da matriz, da empresa que vai te contratar, ele vendeu ali a ideia do negócio, só que não foi verdadeiro aquilo que ele vendeu. Então, a primeira estratégica para essa situação e técnica que eu te sugiro, que eu sugeri para o gestor, para o gerente majoritário ou majoritário naquela época, foi o seguinte, então, faça aí, vê se tem jeito de você fazer aí um remanejamento de toda a sua estrutura e faça aí uma minuta contratual. Mesmo que isso não conste, dentro do seu contrato, por causa de questões jurídicas, você precisa fazer uma minuta contratual, você precisa fazer uma situação de forma que você não venha quebrar. Porque a empresa, não é lucro para ela você quebrar, isso mancha a imagem da empresa também, se essa contratante ou se essa contratada, se ela levar uma imagem negativa lá para fora também daquela empresa considerada uma empresa de marca. Essa empresa, ela está no mundo inteiro como uma empresa de marca. Já imaginou uma Samarco, uma Vale, uma King Ross, uma Soprec, uma Dow, uma Baia? Ixi, tantas as marcas aí, ela não quer, ela preserva o seu nome, ela preserva o seu negócio, mas para isso, você precisa ter consistência de que realmente, o tipo de trabalho que você está pegando e qual tipo de atividade você vai pegar. Você precisa fazer essa leitura, você precisa fazer uma leitura real da sua atividade dentro daquela situação. No caso dessa pintura e manutenção industrial, eu precisaria realmente saber quantos transbordos, pegar uma planilha, pegar alguém, para ficar ali dois, três dias fazendo uma leitura dos acontecimentos daquele local, para saber realmente o que ele iria colocar no contrato dele, para que ele pudesse fazer aquilo de forma mais consistente, porque ele iria gastar pinturas, latas de pinturas caríssimas, porque a exigência da marca também era alta. Suponhamos, era uma souvenir da vida, um exemplo aí de tinta cara. Então, aquilo, a empresa, no momento que você fechou o contrato, a empresa vai querer um produto de qualidade, porque você falou no seu contrato que iria oferecer um produto de qualidade. Então, nós precisamos fazer uma análise, aí seria assim, uma análise preliminar de risco de todo o seu processo, de todo o seu processo contratual. Você precisa ter uma visão 360 graus diante dessa situação a qual você está inserido nesse processo, nesse processo onde o seu contrato está em jogo. eu trabalhei com o contrato operacional, lembrando que eu não sou da parte financeira, eu sou da parte operacional, onde acompanho serviços operacionais, e que eu faço um levantamento ali, levo para a parte gerencial, aquilo que realmente aconteceu. É como se fosse um relatório operacional, fotográfico, e financeiro de tudo aquilo que está acontecendo no ambiente real operacional. Então, todas essas informações são levantadas e tudo isso é passado para que a parte financeira realmente pode pagar a coisa certa sem nenhuma das partes levar prejuízo diante dessa situação. Tem que ter uma situação muito honesta entre gestor contratante e gestor contratado. Então, por isso que é importante esse indivíduo como essa ferramenta. normalmente eu vou ter lá um representante oficial da empresa que me contratou, ele vai ser o meu gestor, ele vai estar ali comungando comigo essa situação de eu como contratante operacional, e eu vou ser o cara que também vou ser monitorado porque eu não posso omitir nenhum tipo de informação. Então, essa empresa que realmente estava aí prestando serviço de manutenção industrial, ela esqueceu de fazer todo um levantamento por escrito, esqueceu de deixar uma pessoa lá pelo menos durante uns três dias, pedir isso à empresa na hora da licitação, eu vou deixar uma pessoa aqui três dias para eu poder fazer um levantamento real do que eu vou gastar, porque se eu não fizer isso, eu vou quebrar. Então, eu preciso, primeiro, quanto que eu vou gastar, eu estou dando um exemplo banal que eu vou dar outros exemplos para você possa entender, está dentro do seu segmento, talvez. mas eu vou dar uma sugestão muito subjetiva, mas real do que aconteceu. Esse empresário fez um contrato de manutenção industrial, limpeza industrial, ou seja, pintura industrial, na mineradora, onde o seu contrato era de dois anos, ele quebrou com três meses porque faltou um gerenciamento técnico antes de pegar esse serviço. no processo de licitação, faltou uma pessoa que realmente fizesse esse levantamento e fizesse com que isso, de fato, fosse real. Aí, o que aconteceu? Esse empresário quebrou durante três meses porque ele esqueceu de fazer ali uma minuta contratual. Ele esqueceu de fazer todo um levantamento de rodízio, de rotina. Ele, dentro do seu contrato, ele colocou ali uma quantidade X de veículo, uma quantidade X de profissionais, de manutenção, de técnicos, etc, etc, mas ele não fez a leitura nem sequer do gasto do seu combustível porque dessa mineradora cidade é mais de 18 quilômetros. Você somar isso de manhã, na hora do almoço e à tarde, caso isso precise acontecer, mas mesmo que seja de manhã e à tarde, que vai usar um transporte que eu, gestor majoritário, estou pagando, eu sendo contratado, isso vai gerar custo altíssimo. Então, eu preciso inserir isso dentro de uma planilha de contrato operacional. Eu preciso entender também que na hora que o meu profissional está ali fazendo a pintura, como eu estou falando de pintura industrial, naquele momento, eu preciso saber quantas vezes ele vai naquele local, porque é prejuízo para mim, eu, empresa, que estou fazendo manutenção, se eu calculei, por exemplo, uma lata de tinta por semana para que eu precisasse pintar aquele corrimão, aquela estrutura, aquele segmento dentro daquela usina, se eu estou gastando, se eu calculei uma lata de tinta de 18 litros, se eu estou gastando três, eu já quebrei, porque isso não está dentro de um contrato, não está dentro de um auditivo, mas em compensação, a empresa que te contratou, ela quer um resultado consistente disso. Então, por isso, é importante a gente ter aí uma gestão estratégica de confiabilidade do negócio, a gente precisa ter uma leitura concreta de confiabilidade do negócio, a gente precisa entender que esse processo faz parte do nosso dia a dia, na hora de um processo de licitação. Eu fui do segmento do setor de segurança patrimonial no período de 17 anos, envolvendo a área de facílite, a qual fui responsável por área de transporte, limpeza e conservação, área de paisagismo, eu fui gestor de vários contratos dentro dessa área de segurança patrimonial por mais de 17 anos, foi certamente 18 anos em multinacional. Então, assim, eu tinha vários contratos para gerir, para eu poder fazer gestão. Então, eu degustava esses contratos como se fossem meus. Eu era da matriz, os meus clientes, aqueles que prestavam serviço para mim, eles tinham que ser muito consistentes, tinham que realmente me provar de que eles estão cumprindo com aquele contrato de acordo com o que está escrito, inclusive envolvendo questões jurídicas de ambas as partes, onde houve a concordância ali de que nenhum dos dois possa ter ali prejuízos, prejuízo de hipótese nenhuma. Não pode ter perda nem prejuízo. Nós temos que incluir aí perda de tempo, nós temos que incluir aí demanda de hora extra, que é quase zero, isso não pode existir, porque normalmente isso não vai ser contemplado numa minuta contratual hora extra, até por questões legais também, não está permitindo mais hora extras, talvez trabalhe ali com bancos de horas, mas isso, pessoal, é muito real, isso gera um descontentamento no colaborador que está trabalhando em bancos de horas, por quê? Porque ele vai trabalhar conforme o meu desejo como gestor, e nem sempre vai ser da vontade dele, aquela folga que ele quer ter não vai ser a minha folga, talvez, na hora que ele quer folgar vai ser a hora que eu precise dele, então, são situações que precisa realmente ter uma consistência entre eu, funcionários, empresa que vai me contratar. A matriz majoritária, ela não tem nada a ver com a minha gestão, mas eu preciso ter uma grande satisfação por parte da minha equipe para que eu possa realmente ter sucesso nos meus negócios e eu preciso ter um gestor operacional, um gestor financeiro, um controle muito bom para controlar ali todas as demandas para que eu não tenha prejuízo algum e eu preciso dentro de um processo contratual, eu preciso ali ter uma minuta contratual, porque tudo que é extra e que não estava programado no contrato, leva a sua empresa a quebrar, leva a sua empresa a quebrar. Eu trabalhei na gestão de contrato de uma empresa de vigilância onde o contrato anual era de 2 milhões e 600 mil. Todo mês a gente tinha problema com esse contrato, porque quando ele foi fechado, essa empresa de Belo Horizonte, não posso falar o nome dela, mas todos os meses quando eu ia fechar o espelho financeiro daquele negócio, meu controle, porque eu apresentava ali todo o serviço operacional, que era hora extra, a quantidade de gente trabalhada naquele mês, naquele dia, naquela hora, então eu tinha toda uma responsabilidade voltada à área operacional, mas quando isso era apresentado, opa, houve uma discordância, isso não está no contrato, por que trabalhou tanta gente, por que que eu, matriz, tenho que pagar essas horas extras aí, ser responsabilidade sua? não, peraí, mas por que que a resposta da minha no contrato, não, no contrato, não consta hora extra, não tem isso em aditivo, ou seja, você como gestor, como gerente, você como majoritário, líder, o que for, o técnico operacional, não pensou nisso, a sua empresa tende a perder a qualidade, tende a perder tudo aquilo que foi colocado na teoria em reunião, você pode vir a falir, por falta de que? Falta de conhecimento técnico operacional, porque por exemplo, eu dei um exemplo desse gestor que ia mexer com pintura industrial, por exemplo, o setor de vigilância, vou dar outro exemplo aqui, quando você vai pegar um contrato, quando você vai fazer leitura de quantidade de vigilantes, por exemplo, quando você está fazendo leitura da quantidade desses profissionais para olhar a sua empresa, esses profissionais, eles precisam, primeiro, tem que ser profissionais extremamente gabaritados, tem que ser profissionais extremamente treinados, porque no momento que você coloca esses colaboradores ali à disposição da sua empresa para aquela majoritária, ele é o cara, ele é o espelho da sua empresa, ele é a imagem e semelhança da sua empresa, então nós precisamos muito pensar nessas condicionantes, nós precisamos pensar muito nessas condicionantes, por quê? Porque eu preciso ter um funcionário de qualidade, eu não posso ter um funcionário que entre em descumprimento com as normas daquela empresa, na gestão de contrato nós temos que ter algo muito radical que venha falar para aquele meu colaborador que aquilo não é permitido porque tem empresas que tem regras de ouro. Agora, recentemente, eu estava trabalhando em uma empresa como técnica em segurança do trabalho, uma empresa de nome, não posso falar por questões de ética, mas uma empresa a qual eu estava fazendo monitoramento de um trabalho de estamento, por exemplo, levaram três regras de ouro, por quê? Eles estavam fazendo estamentos sem o plano Rieger. agora, imagina, eu, dono dessa empresa, eu estou lá em Belo Horizonte, eu estou em São Paulo, eu estou, não sei na onde, em Uberlândia, e eu estou lá acreditando no meu profissional de que ele está cumprindo com todo um procedimento, simplesmente, eu vou falir o meu contrato porque aquele profissional não cumpriu com isso. Aquele profissional não cumpriu com as suas obrigações, mesmo eu dando ali todos os treinamentos cabíveis para que ele tivesse conhecimento de fato de que aquilo era interessante, de que aquilo era real. Então, nós precisamos ter conhecimento de toda a parte operacional daquela empresa a qual está me contratando. Por exemplo, todas as empresas que eu trabalhei, existe ali a regra de ouro. Existe ali regra de ouro. E regra de ouro é o quê? Nada mais, nada menos do que cumprir com os procedimentos da matriz. E se você não cumprir com esses procedimentos e se os seus funcionários não tivessem a cultura de cumprimento dessas regras de ouro, simplesmente, você vai ter uma multa no seu contrato e você vai de fato quebrar. Você vai quebrar porque aquele profissional não cumpriu com aquilo que você fechou em contrato. Isso envolve uma questão jurídica muito grave porque a sua empresa vai ser retirada do local se não é ganhar uma multa. Talvez você vai ganhar uma multa porque a empresa ela simplesmente quis mais uma vez acreditar em você e gerar credibilidade. Falou assim não, eu não quero mais esses profissionais aqui, ele vai receber regra de ouro, porém, contrata outro profissional gabaritado, confiável, porque eu não quero tirar a sua empresa esse serviço eu não posso parar ele agora. Entendeu como é que funciona a logística? Mas isso acaba gerando uma multa porque você fez um compromisso contratual com essa empresa e isso pode simplesmente quebrar a sua estrutura, toda uma estrutura gerencial, não importa o tamanho da sua empresa, isso pode vir a quebrar por causa de irresponsabilidade de outras pessoas, por causa de irresponsabilidade de pessoas a qual não estava envolvido no comprometimento daquela situação aonde a matriz passou para você, a matriz gastou com você todo um processo de integração, todas as empresas multinacionais que eu trabalhei e que trabalho, ela tem o seu processo de integração, às vezes até uma semana você tem que, isso também estava no seu contrato, esse processo de integração, você vai ficar uma semana com seus colaboradores parados porque você vai ter que ter todo um treinamento de processo de integração, isso estava inserido no seu contrato? Se não estiver, você já perdeu uma semana de dinheiro porque você não se autoprogramou por causa dessa situação, então nós precisamos ter o discernimento de contrato, entender que nesses contratos nós temos toda uma questão operacional e jurídica para que seja cumprido isso, para que isso seja cumprido, lembrando que contrato nenhum até o momento eu tenha visto isso, eu sei de empresa multinacional bilância ou que ela precisou e ela tinha 120 funcionários no Brasil somando a América Latina, ela tinha mais de 120 mil funcionários, ela chegou num patamar tão grande de hora extra que isso não estava incluso num processo de minuta contratual, não tinha minuta contratual que a matriz tinha a obrigação de pagar essas horas extra, teve que sair de onde? Do meu lucro e o meu lucro suponhamos aí que esse lucro meu é 30%, olha lá se não for 3%, né? Então a gente tem que ter uma situação muito consistente voltada a essas situações onde nós precisamos fazer uma leitura muito concreta, né? De que esse contrato realmente ele é muito responsável e consistente na hora de você fazer a contratação da sua empresa por exemplo uma empresa de meio ambiente que vai fazer recuperação ambiental ou que ela vai fazer manutenção ambiental essa empresa ela precisa realmente ela precisa realmente está aí obrigado viu Thaís aí pela pelos parabéns aí espero que você esteja entrando aí em entendimento né? Espero que eu esteja explicando bem essa questão contratual para que você possa realmente entender aí o quão é importante a sua empresa dentro de uma logística de contrato eu estou indo numa situação muito operacional e não intelectual baseado em como montar um contrato essa ideia minha de montar essa conversa foi exatamente para isso para que nós possamos aqui trocarmos ideias né? e entendermos que realmente para falar de contrato precisa ter uma confiabilidade uma responsabilidade muito grande muito grande por parte de por ambas as partes né? nós precisamos realmente ter uma confiabilidade muito grande então todo contrato ele precisa ser muito bem mensurado dentro da sua logística né? ele precisa ser muito bem explicado dentro da sua aplicabilidade ele precisa ser muito explicado eu preciso saber primeira coisa que eu preciso saber qual é o cenário que eu vou atuar qual é o tamanho desse cenário qual é a problemática desse cenário por exemplo eu vou atuar com meio ambiente a minha responsabilidade é manter o bem-estar ambiental daquela empresa mas espera aí qual é a quantidade de lavourista tem naquela redondeza quais são os meus vizinhos eles colocam fogo lá nas terras deles para que esse fogo possa passar para a área que é de minha responsabilidade tudo isso tem que ser contabilidade no seu contrato porque se houver danos ambientais ali por incêndio você vai ter vai ter um problema muito sério ali né por questões de queimada aí todo o seu contrato vai ser vai ser ali vai entrar num processo de questionamento ah mas você veio aqui para cuidar da minha área verde porque que isso está acontecendo então nós precisamos então ter um processo de confiabilidade diante desse fato nós precisamos então realmente fazer com que isso venha acontecer de forma muito consistente muito consistente porque de fato a sua empresa precisa ter todos esses conhecimentos esses conhecimentos a qual precisa realmente você ter uma habilidade muito grande no processo contratual você precisa ter uma habilidade muito grande nem sempre é a parte financeira que conta nisso é a parte operacional você acaba sendo a engrenagem de ambas as empresas do contratante e da contratada é você que vai manter a estabilidade dessa empresa então na hora de você pensar em montar o seu contrato para uma determinada situação você precisa realmente imaginar o seguinte eu quero e eu quero e preciso conhecer o cenário eu conheço muita gente agora nessa época de pandemia que tem quebrado por quê? porque ele não ele não reestruturou ele não se adequou por exemplo eu trabalho com consultoria e treinamentos por que eu vou parar minha consultoria e treinamento se eu posso continuar com isso tem empresas que estão parando consultoria e treinamento por falta de quê? por falta de se estruturar tem que ter ali o álcool gel fazer todo um respeito voltado às questões ali de espaçamento tem probabilidade e condições de você continuar com qualidade sem contaminar ninguém sem contaminar ninguém então existe todo um procedimento de acordo com o ministério da saúde existe todo um procedimento que nós não precisamos ter medo por que ter medo? nós precisamos ter cautela cuidado mas o país não pode parar porque nós estamos vivendo duas pandemias que é a pandemia original que é o Covid-19 e nós temos a pandemia do desemprego que está gerando muita quebra de empresários e mais de 14 milhões de pessoas segundo o IBGE e mais de 30 milhões de miseráveis segundo o IBGE estão expostos a uma situação que eles não sabem nem como comer nem para onde começar são dados estatísticos agora recentes mais de 260 mil empresas já quebraram no Brasil agora que estão começando a reestruturar a reorganizar e a readaptar com o novo cenário porque isso precisa acontecer então pessoal falar de gestão de contrato é algo muito complicado mas simples ao mesmo tempo depende da sua equipe a qual você está montando esse contrato depende da equipe aonde você está inserindo para esse contrato porque as grandes empresas elas tem ali pessoas preparadas para na hora dos processos de licitações ela tem pessoas preparadas ali que ela vai realmente fazer o papel dela ela quer muito mais esconder os problemas dela e mostrar somente os problemas bons para que você possa ali reduzir o custo e ganhar aquele contrato porque na hora que você pega a bomba pega o pepino você vai ter que dar conta porque houve uma promessa contratual tanto por escrito tanto jurídico ou seja se você não se dar conta dessa situação acaba que você vai quebrar antes de chegar aos 5 anos empresa de paisagismo ela comete alguns erros cruciais ela pega serviço muito barato porque ela simplesmente manda pessoas de forma desordenadas e nas instituições eu conheço empresas que pegaram várias instituições do governo não vou falar nomes porque fica muito antiético mas que essa empresa ela tinha mais de 300 funcionários hoje ela ela quebrou simplesmente quebrou ela tinha contrato de 5 anos perdurou por 3 anos e mesmo assim com uma situação muito vulnerável muito constrangedora ela acaba que ela começou até só negar impostos isso é muito complicado porque ela não tinha mais da onde tirar por quê? por falta de organização contratual por falta de discernimento contratual e conhecimento contratual os gestores você gestor majoritário você precisa ter um entendimento você precisa ir na raiz do problema não mande somente o seu gerente o seu técnico sei que ele é seu braço direito mas se você é dono do negócio se você conhece o processo por que não você ir lá por que você não ir lá e ver a essência do negócio a qual você deseja realmente pegar como a sua atividade e sobrevivência empresarial então precisa-se ter uma consistência muito grande voltada a essa situação você precisa ter um discernimento muito grande voltado a essas situações e realmente eu te falo se você não abrir os olhos antes de você começar o seu contrato você vai quebrar muitas empresas de vigilância por exemplo ela quebra por ela não imaginar que naquele ambiente naquele habitat natural existe muito cidadão infratores ela vive no mundo da a empresa vive no mundo da lista das maravilhas ela não consegue contratar um bom profissional um cara que tenha malícia 360 graus do processo criminoso que o criminoso ele é muito preparado para situações de demanda de gerenciamento de crise ele é muito preparado ele é muito mais organizado do que o seu gerente administrativo na área de segurança patrimonial ele é muito mais preparado do que porque ele tem tempo suficiente para fazer uma leitura e rotina daquele ambiente a qual a sua equipe não está preparada ou não quis se preparar para isso porque pensou somente no processo de licitação pensou somente em ganhar dinheiro acaba que ele perdeu dinheiro porque não houve ali um gerenciamento de risco um gerenciamento de crise não fez uma leitura 360 graus daquele ambiente para entender como que ele é por exemplo eu vou trabalhar numa empresa de mineração quantos cidadãos infratores invadem aquele local qual é o nível de criminalidade daquele local qual é o nível de criminalidade daquela cidade que tipo de infrator que eu estou mexendo é garimpeiro é bandido o que é que tipo de cidadão infrator que tipo de armamento que tipo de trabalho psicológico eu vou ter que fazer é uma série de questões no banco qual é o cliente que eu vou encarar lá fora existe um monte de gente que está deitado no chão e que nem sempre vai ser uma pessoa carente pode ser um bandido ali se fazendo de pedinte para ele poder analisar todo um processo daqui a pouco ele está assaltando o seu banco então você precisa ter uma visão mais em 60 graus do seu processo para que as coisas possam acontecer de fato conforme você programou de forma inteligente você precisa ter as barreiras físicas essenciais que é humana tecnológica e a barreira física material mesmo então você precisa ter esses três fatores para que a sua empresa não venha quebrar e você precisa ter o fator de inteligência você não pode esperar o problema chegar na sua empresa você precisa ser preventivo a empresa que trabalha correntivo ela tende a quebrar imagina eu trabalho em uma empresa de ensamento de peça se eu não tenho uma equipe muito bem preparada estruturada caiu uma peça arrebentou uma cinta acidentou uma pessoa talvez levou em óbito como que eu vou fazer nessa situação se você não pensou nisso como que vai ser feito isso você vai quebrar porque você não imaginou isso beleza então aqui eu quero terminar aqui a minha a minha fala na questão de gestão de contrato se você gostou deixa aí pra mim o seu parecer no meu instagram tá bom eu estou à disposição e quero que você eu quero que nós continuemos a falar sobre esse assunto que é muito interessante e agradeço muito a você por estar aqui online comigo muito obrigado espero ter agregado algum valor pra sua empresa e pra você tudo de bom abraço fica com Deus obrigado Obrigado.